Mulher cearense, mulher de direitos Ao longo dos anos, nós mulheres conseguimos diversos avanços, isso é inegável. No entanto, ainda enfrentamos o preconceito em todas as áreas de nossas vidas, como por exemplo, a falta de equidade salarial e outros problemas estruturais que afetam e atrapalham a busca pela igualdade social. Ainda é como um relato sobre assédio sexual e moral, violência sexual e doméstica, casos de feminicídio, desigualdade no mercado de trabalho ou baixa representatividade política. Vejo também que devemos romper a ideia de que nós, mulheres, devemos nos dedicar apenas ao social. A mulher pode e deve ocupar todos os espaços. Como eu sempre digo, nós podemos estar aonde quisermos estar. A mudança começa na base, começa na família. É fundamental que as políticas públicas busquem reduzir todas as formas de discriminação contra as mulheres. Reconheçam e valorizem o trabalho de assistência e o trabalho doméstico não remunerado, através de políticas sociais. Além disso, é essencial garantir a igualdade de oportunidade nas decisões políticas, econômicas e públicas, bem como fortalecer políticas para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em todos os níveis. Marta Gonçalves, deputada estadual pelo PL. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.